Olá, que tal? Bailamos? Oh, carinho A vida me negou Assim Carinho A vida é um camarão Foi assim que eu aprendi Sonho, emoção e prazer Você escolhe o que quer Se vai sorrindo ao sofrer Seja lá homem, mulher Só me interessa viver Na noite de camaré Que legal, irmãos A menina A menina A menina O balé ou o piano Tão bom Esquece o adoro O corpo de rumo Um beijo O balé ou o garçom Já faz mais um Quero esquecer de lembrar O avô De outro lugar Lembrar Caminho Nas noites do cabariz Na pista do chão É colé Você é bem mais feliz É assim que a vida é Em Maceió Em Maceió Ou Paris Amistadão Salvador Chequiez Você vai pedir um pis Depois de um camaré Sim Um quarto vazio, um sonho, um desejo sem fim Você escolhe o que quer, sonho, emoção e prazer Foi assim que eu aprendi, a vida, a vida é um cabaré É um cabaré É um cabaré Zerci!